A gente está dentro dos últimos anos do quadro estadual, que é onde você acessa a cirurgia e a historiografia de... Não, está... não, sim, está... A gente se sente muito... A gente está sozinha, não tem estrutura, nunca passa viatura, nunca... A gente não tem segurança, nossas seguranças são nossas carrancas. O problema das viaturas é que tem uma viatura só no município. E nós temos duas...